É mesmo mano, eu to exausto Já chega em casa O Jorge nem comi Tive muito de fome Velho, você ta ligado Nem fala Eu to Ai, eu to doido Tem que fazer barco Ai pessoal Ai meu Deus Ai socorro Tá me rindo? Ai dor de barriga Pai cara Pai cara Ai meu Deus Ai meu Deus Cara você não está bem mesmo Meu Deus Pai cara Pai, meu Deus Pai, meu Deus Pai, meu Deus O que é isso mano Que coisa é essa mano Que coisa é essa mano Caramba, você ta louco Eu sei que eu tô com a minha vida Eu sou um bicho, cara! Eu sei que eu tô com a minha vida Ai, ai 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 ai, ai 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 socorro ai criado o que que é isso ai que nojo desco' mais desco.' ai desco- O caralho seu nojo xa Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai, desculpa! Sai daqui! Sai! Sai da esquina da porta! Sai da esquina da porta! Abre que louco! Ai, desculpa!